Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê, se você ainda não for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, já agradeço aí pelo like de chegada e bora aqui pra mais um vídeo. Meus queridos, assim ó, se você é um pouco fraco pra algumas imagens um pouco mais pesadas, assim, você pode pular esse vídeo, tem outros vídeos incríveis aí também no canal, certo? Fique à vontade. Assim, eu vou ter que mostrar algumas imagens aqui de queimaduras causadas pelo sol, tá? Pra vocês entenderem aqui o vídeo. Então, não são também imagens tão, tão fortes, mas são imagens feias, né? Então, se você é um pouco mais sensível a isso, fique à vontade aí pra assistir também os outros vídeos do canal, certo, meus amigos? Então, vou mostrar aqui, hein, certo? Vou dar três segundos aí pra você, se não quiser assistir, pular o vídeo, certo? Certo? Um, dois, três. Beleza, vou mostrar aqui, certo? Então, aqui, meus amigos, aqui a gente tem algumas imagens de queimaduras causadas pelo excesso de banho de sol, certo? Então, tudo na vida tem que ter um equilíbrio, certo? Tudo na vida. O sol, ele faz bem pra nós, certo? Ele é essencial pra vida. Mas, se você exagerar, né, se você não tiver um equilíbrio, você vai ter problemas, né, queimaduras de sol aí, né? Dependendo do caso aí, você tem que procurar tratamento médico, né? Então, assim, galera, né, os cientistas aí, os pseudo-cientistas, eles falam que o sol é terrível pra saúde, tem nada a ver disso, né? Se você souber, né, aproveitar o sol, cara, você só vai ter benefícios, como eu falei, não pode exagerar, né? Se você pensar comigo aqui, pô, cara, seria muito estranho, né? Nós temos um criador bondoso, né, amoroso, né? Ele criar aqui o plano terrestre, criar a vida e depois colocar uma luz que prejudica a vida em cima de nós. Não, não faz sentido nenhum. Então, a luz do sol faz bem, só que com os devidos cuidados, né, com o equilíbrio, certo? Então, em certos horários, você pode aí, né, tomar banho de sol, certo? Usar o protetor solar e por aí vai, né? Beleza, então é isso que acontece, tá? Eu quero que você guarde essa informação. É isso que acontece aí quando o sol tá muito forte, certo? Quando o sol tá muito forte, principalmente na praia, que tem ali a areia clara, né, areia branquinha ali, que reflete a luz do sol, aumentando ainda, né, raios de sol no seu corpo, e também a água do mar, que reflete ainda mais raios de sol pra você. Então, na praia, principalmente, tem que ter mais cuidado ainda, né? Outra coisa que pode acontecer, tá? Isso aqui acontece muito com pescadores, com surfistas também, que estão ali no mar, né? E o reflexo da água, né, o reflexo do sol na água volta pro rosto e acontece o quê? O descolamento da retina. Pois é, se a pessoa exagerar também ali na beira da praia, também é perigoso, né? A pessoa tem um descolamento da retina, cara. Literalmente, a retina, ela rompe, cara. O olho fica muito quente, o globo ocular fica muito quente, certo? É repleto de líquidos ali dentro, né? Fica muito quente, ele não suporta ali, né? Resseca a retina e ela acaba rompendo. Depois, o oftalmo, né? O oftalmologista, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que pegar uma agulha, cara, com um linho, ó. Costurar o olho do cara, meu amigo. Costurar o olho do cara. Pois é, pois é, né? Então, muito cuidado com isso aí também. Sempre usar um óculos de sol, né? Sempre usar um óculos com uma marca boa, né? Que a lente ali tenha o tratamento UVA, UVB, né? Melhor ainda se for uma lente polaroide. Uma lente polarizada, certo? Polaroide, né? Beleza. Vai guardando essas informações aí, tá? Agora eu vou mostrar uma curiosidade aqui, né? Você não vai entender nada, você já vai entender. Você já vai entender onde eu quero chegar. A que temperatura que a água ferve? 100 graus, né? 100 graus a água já ferve, né? Beleza, beleza. Guardou essa informação aí? 100 graus, né? Então, já temos três informações, né? Quando o sol tá muito quente, né? Com aquele sol de 39 graus. Meu Deus do céu, né? Meu Deus, 40 graus aí, né? Pô, 40 graus já é difícil tu pegar um sol de 40 graus. Mas, meu amigo, acontece, né? Acontece em dias muito quentes no verão aí. 39 graus, 38 graus. Já é um absurdo de calor, certo? Então, isso aí. Descolamento da retina. Vai guardando informação. Água ferve a 100 graus. Beleza? Guarda isso aí. Agora, olha aqui. A temperatura de dia na Lua. 214 graus de dia, tá? Por quê? Porque a Lua não tem atmosfera. A Lua não tem atmosfera. Então, não tem nada protegendo ali a Lua, né? Então, ela está exposta diretamente ao Sol. Ao contrário de nós, que temos, né? A nossa atmosplana, né? A atmosfera, né? Nos protegendo com várias camadas de gases, né? Nos protegendo aí dos raios do Sol, né? Então, você receber o Sol diretamente na Lua, é essa a caloria que você vai receber. 214 graus. Lembrando que a água ferve a 100 graus. Meu amigo, olha, é complicado, hein? Complicado, né? Beleza? Pois é. Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Essas curiosidades, certo? Porque na live de ontem à noite, nós estávamos vendo aqui, juntos aqui, um vídeo da NASA. E eu resolvi vir fazer um react sobre esse vídeo. Porque muitas coisas passam despercebidas. E a gente ia assistindo o vídeo ali, né? Da caminhada Lunário. Uma palhaçada aquilo ali. Quem acredita aquilo ali, pelo amor, né? E daí, no finalzinho do vídeo, a gente ficou espantado com algo que a gente viu. Quem assistiu a live, já está ligado no que eu vou mostrar aqui, né? Pois é. Eu vou mostrar então. Beleza? Daí está aqui o vídeo, certo? O vídeo ali da Apollo 11, né? Apollo 11. Esse aqui deve ser o Buzz Lightyear. O Buzz Aldrin. Você nota que eles estão bem protegidos, né? Eles têm o capacete aqui e uma viseira super escura. Uma viseira super escura, certo? Essa viseira aí deve ser polarizada. Vários tratamentos. Deve ser bem escura. Porque é o seguinte, cara. Imagina ele cair aqui, ó. Ele cair aqui. Mas tem outra viseira transparente por baixo, né? Então, se ele está fazendo uma caminhada noturna, ele levanta essa viseira. Só fica com a viseira transparente por baixo, né? Que segura o ar ali dentro do capacete. Então, se caso acontecesse dele levantar essa viseira. Ou se ele cair e bater com a cabeça numa pedra ali. Capacete numa pedra. Trincar ali. Imagina o que aconteceria com o rosto dele. Imagina o que aconteceria, né? Primeira coisa. Dos 114 graus, ele não ia ter um deslocamento da retina. O globo ocular dele iria explodir na hora. Porque a gente está falando de uma radiação solar fortíssima. Se a 39 graus, 40 graus, as pessoas já têm aquelas queimaduras ali de 2º, 3º grau, meu amigo. Que vocês viram ali. Tu imagina um sol de 214 graus. Não de 39, 40. Né? Mas de 214 graus. Meu amigo. As queimaduras no rosto do astronauta aqui, não ia ser aquelas bolhas ali. Ia chegar no osso do crânio dele. No osso do rosto dele. Nos ossos do rosto dele. Em outras palavras. Ia matar o cara na hora ali. Se ele levanta isso aqui, ia matar o cara na hora. Ia explodir os dois olhos dele ali. Porque em questão de uma fração de segundos ali. A água ferve a 100 graus. É cheio de líquido o globo ocular. Ali, em fração de segundos, ia ferver ali os dois olhos dele por dentro ali. E explodiu os dois dos globos oculares. A pele dele, tipo, queimadura ia chegar no osso. Eu queria morrer, velho. Eu queria morrer. Certo? Mas eles têm essa proteção. Por isso que eles usam. Por isso que eles usam. Certo? A viseira escura aqui. Para não acontecer isso. Ok? Desde que a gente estava aqui. Vendo os caras saltitando. E comentando. Dando risada. Porque isso aqui. A gente sabe. Que eles estão dentro de um estúdio de gravação. Eles estão dentro de um estúdio de gravação aqui. Eles não estão na lua. Mas eles estão fazendo de conta. Como se eles estivessem na lua. Nesse piso aqui. Do estúdio. Piso de cimento. Que eles colocaram. E blá blá blá. E a gente vendo aqui. Uma curiosidade também. Que a gente viu na live. Cara. Se. Os caras dão uns pulos altos aqui. Porque eles dizem. Que a gravidade da lua. É pouca. Por isso que os astronautas dão uns pulão. Assim. Quase flutuando. Porque eles ficam bem levezinhos. Pela falta de gravidade. Pela pouca. Na verdade. Pela pouca gravidade na lua. Mas é estranho. Então quer dizer que a gravidade da lua. É tão fraca. Que os astronautas dão uns pulões ali. Mas ao mesmo instante. Ela é super forte. Que ela puxa. Todas as águas dos oceanos. Bilhões e trilhões de litros de água dos oceanos. Puxa para cima. Fazendo. Puxa para ela. Na verdade. Fazendo a maré alta. Pois é. Daí você vê que essa viseira. É até espelhada. Para proteger ainda mais o rosto do cara. Ela é espelhada mesmo. Para não deixar passar quase nada de luz do sol. O cara fica enxergando como se fosse noite. Beleza. Beleza. Daí papo vai. Papo vem na live. A gente dando risada. Daí chegou o momento que a gente foi para o final do vídeo. A gente correu todo o vídeo. E é isso que a gente vai ver agora. Olha. Até vou soltar antes aqui. Daí é que eles mostram. A Blue Marble. O globo imaginário deles. Que isso aqui fica dentro do estúdio também. Você vê que não tem uma estrela. Era para eles ver muitas estrelas aqui. Porque você não tem atmosfera. Bloqueando a luz das estrelas. Então na lua, meu amigo. Sem atmosfera. Era para você ver o céu. Assim como a vitrina de uma joalheria. Cheia de brilhantes. Várias estrelas brilhando. Era para ser uma coisa linda. Mas. Fica muito difícil. Colocar. Nos truques de cinema. As constelações certinhas. Em seus devidos lugares. Deixar muito furo isso aí. Daí tipo assim. Ah. Deixa preto mesmo. A gente dá alguma desculpa. Então. Astronautas. Diziam que viram estrelas. Outros não vimos. Já viram esses vídeos aí? Alguns astronautas ali. Falando. A gente viu estrela. Daí vão entrevistar outros caras. Outros atores da NASA ali. Outros atornautas. Não a gente viu estrela. Não a gente não viu. A gente viu. Porque nunca foram para o espaço. Daí papo vai. Papo vem. Beleza. Olha isso aqui meu amigo. Olha isso aqui. Não fui eu que criei esse vídeo aqui não. Isso aqui. É imagem oficial da NASA. Olha isso aqui. Cadê a viseira do cara? O cara quer dizer que o cara está aqui na lua. A lua sem atmosfera. O cara está tomando na cara ali um sol de 214 graus, meu amigo. E está rindo. 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 Se a 39 graus, um sol de 30, 40 graus, as pessoas já tem queimaduras, cara. Tem descolamento da retina. Tem que procurar médico. O cara, sem a viseira, o cara rateou aqui. O cara rateou e esqueceu a viseira erguida e foi filmado. Claro. Por que ele está suportando esse sol? Porque ele não está recebendo o sol. Isso aqui é um holofote, cara. Está dentro do estúdio. Ele está dentro do estúdio aqui, nas Apictures. Porque se ele estivesse na lua, meu amigo. Se ele estivesse na lua, nesse exato momento ele estaria morto. Os dois olhos dele aqui, já era. Já era. Se a 39 graus o cara tem descolamento de retina, ali ele já era. Explodiu o globo ocular dele. Os dois globos oculares. A queimadura aqui chega no osso. Mas está aí. Está dentro do estúdio, né, velho? Está dentro do estúdio, né? Está tranquilo, né? Está tranquilo aí. O cara rindo. O cara tomando mais de 200 graus na cara. A água ferva a 100 graus, né? Bota a mão na água. Está fervendo para ver o que acontece. Não vai fazer isso. Mas, né? E o cara ali, tranquilo, rindo. Meu amigo. Meu amigo. Se, cara, se você ainda acredita na NASA, velho. Se você ainda acredita na NASA em 2022. Ou você é uma pessoa, sei lá, cara. Muito inocente. Ou, sei lá, velho. Hoje, vou pegar leve. Então, é um inocente, cara. Não vou chamar ninguém de burro, de tapado, não. Então, é um cara inocente, velho. Então, é uma pessoa inocente. Cuidado, cara. Se isso aqui te engana. Olha, meu amigo. Cuidado aí. Porque o mundo é mal. Muitas pessoas podem te enganar também, velho. Toma cuidado, né? Acreditar no globo, a gente releva. Foram anos de doutrinação, desde o jardim de infância, né? Acreditar no globo, aí a gente até releva. Quando as pessoas dizem que acreditam no globo. Agora, na NASA, meu amigo. Pleno 2022, velho. Então, acreditar na NASA ainda, nisso aqui? Ah, beleza. Beleza, né? Pensa comigo, cara. Mostrei aqui, ó. Várias provas do que acontece quando você é exposto muito ao sol. Um sol de 39, 40 graus. Tu imagina 200 e poucos graus, meu amigo. Acorda, velho. O cara com a viseira erguida aqui. Aqui já era pra ele estar no chão, ele rolando de dor ali. E morrendo já, né? Morrendo. Fração de segundo. Fração de segundo com esse... Na hora ele ia ficar cego, né? Em um, dois segundos depois já... Já era. Então, meu querido. Acorde aí, cara. Acorde. A NASA te engana. É uma instituição satânica aí. Tem vídeos aí, aqui no canal, mostrando vários emblemas, várias imagens da NASA. Puro satanismo, sei, cara. Serve só pra enganar as pessoas, cara. Mantê-las na mentira, né? Pois é. A verdade liberta. A verdade liberta. Agora, o papel dessas instituições satânicas é manter as pessoas na mentira. Porque elas ficam aprisionadas na mentira. E nós estamos aqui, meu amigo, pra te tirar da mentira. Pra te mostrar a verdade. E, consequentemente, né? Te dar uma liberdade aí, né? Ter um despertar da consciência humana, velho. Certo? Então, meus queridos, né? Fica aí. Fica aí a pergunta. Tu acredita realmente que o cara ia suportar um sol direto aqui na cara, ele estando na Lua? Fale pra mim nos comentários aí. Certo? Compartilha esse vídeo, né? Manja aí, pra quem ainda acredita na NASA. Eu creio que você aí que acreditava e assistiu esse vídeo agora, deixou de acreditar, né? Não precisa ser honesto comigo, cara. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com o seu espírito. Certo? Então, compartilha o vídeo aí com seus amigos, seus familiares. E eles também merecem acordar, cara. Eles também merecem. Certo? Então, estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu!